José Alexandre da Silva Filho, mais conhecido como Xande Avião, é um veterano do forró e um dos cantores mais bem-sucedidos do Brasil. Carrega com orgulho o nome do pai. Da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, e de origem humilde, Xande nasceu na fazenda. Atualmente, o comandante mora na cidade de Fortaleza, Ceará. Sua mansão é luxuosa e bem decorada. Mas, o que chama atenção é que seu pai, José Alexandre da Silva, ainda mora numa casa simples, na roça, mas precisamente na cidade de Apodi, localizada no Rio Grande do Norte. No ano de 2019, o cantor Xande Avião compartilhou uma foto na casa do pai. Na imagem, o senhor aparece com o cantor em uma casa alpendrada e o artista comentou sobre a pintura da residência. A parede não está pintada, galera, me perdoem, mas meu coração está igual um arco-íris de alegria por ter ele e está perto dele. Te amo, pai. O cantor é milionário e fatura alto com suas apresentações e, por conta do estado da casa do pai, fez com que o público ficasse revoltado com o músico, onde recebeu críticas e foi acusado de deixar o pai na miséria. Um dos comentários dizia, Poxa, Xande, tu mora numa mansão e teu pai mora aí? Com isso, o cantor ficou chateado, pois, segundo Xande Avião, seu pai, José Alexandre, mora naquela casa por vontade própria. O artista ainda falou que já tentou levar o pai para morar com ele em Fortaleza, mas José Alexandre não quis. Prefere morar na sua casinha simples, não gosta de luxos, gosta mais de viver uma vida simples no seu interior. Ali, para ele, é a maior riqueza dele, é a felicidade dele. Já, Xande, seu pai mora na casa assim, mora, ele quer morar lá. Se você morar em Fortaleza, moraria, mas ele não quer, ele quer morar ali, ele adora morar ali. Eu vou tirar ele porque é a vida dele, acordar, tirar leite da vaca, cuidar das vacas dele, só tem duas, mas eu mais tenho. Ainda hoje, o pai do forrozeiro trabalha no seu sítio, onde cria alguns animais e planta milho e melancia. Inclusive, o senhor José Alexandre vende as melancias que produz na cidade de Apodi. Esse também foi outro motivo para que o cantor Xande recebesse mais críticas sobre a vida simples que o pai leva. Xande explicou outra vez que essa é a vida que o seu pai gosta, onde ele tem o sítio e também uma casa na cidade de Apodi. Vende melancia pois não quer ficar parado, apesar de que o cantor manda todo mês para ele uma quantia em dinheiro. Mas o senhor José Alexandre gosta mesmo é de ganhar dinheiro do seu próprio esforço. Ele fala, ah Xande, você ainda dê para o seu pai do, todo mês eu mando dinheiro dele, mas o véi é daquele jeito, ele quer ganhar o dinheiro dele com o suor dele. Foi assim que ele foi criado e eu não vou empatar isso dele nunca. Outra coisa que o cantor mandou o povo observar antes de o criticar sobre as condições do pai foi o carro em que o senhor José estava vendendo melancias, pois trata-se de uma Amaroque. Xande Avião disse que sempre, quando tem uma folga, tenta ir ao sítio do pai ou então leva ele para Fortaleza. Mas e você? Prefere morar na cidade grande ou numa cidade pequena? Comente o que você achou da escolha do pai do cantor Xande Avião. Mas o pai do forrozeiro não é o único que tem filho cantor famoso e oportunidade de viver uma vida luxuosa, mas que preferiu a simplicidade do campo. Como exemplo, o pai de Gustavo Lima, que também vive uma vida simples no seu sítio, em Minas Gerais. Então se você quiser saber mais detalhes sobre como é o sítio do senhor Alcino Lima, clique nesse vídeo que está na tela e confira. E assim encerramos mais uma incrível história. Obrigado por terem assistido e até o próximo!